O dedo do pé Páer ángul Páer ángul Eu movo meu dedo do pé A mi amar páer ángul xoran A mi amar o calcanhar Gorali Gorali Eu toco o calcanhar A mi gorali xporxo A mi gorali xporxo O queixo Chibuk Chibuk Eu toco o queixo A mi chibuk xporxo kori A mi chibuk xporxo kori A garganta Gola Gola Eu massageio minha garganta A mi amar gola message A mi amar gola Linguagem Bhasha Bhasha Eu estico minha língua A mi amar jiu bha prosarito A mi amar jiu Os dentes Dat 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 Eu escovo meu dente A mi amar dat maji A mi amar dat maji A mi amar dat maji A bochecha Gal Gal Eu toco a bochecha Gal xporxo kori Gal xporxo kori O ombro 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 Eu massageio o ombro Amicat message Amicat message Ombigo Nabhi 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 Eu toco o ombigo Ami nabhi Sporxo kori Ami nabhi Sporxo kori Quadris Pod Pod Eu movo meus quadris Ami amar pod xorano Ami amar pod xorano Punho Mushti Mushti Eu cerro meu punho Ami amar mutho mutho Ami amar mutho mutho Dedo Angul Angul Eu aponto meu dedo Ami amar angul nirdesh Ami amar angul nirdesh O lábio Foot Foot Eu toco meu lábio Ami amar pod xorano Ami amar pod xorano Panturrilha Bat xorano Bat xorano Bat xorano Bat xorano Eu massageio a panturrilha Ami bat xorano Message Ami bat xorano Quadril Nitombo Nitombo Eu toco o quadril Eu toco o quadril Ami nitombos Por xo Ami nitombos Por xo O dedo do pé Pair angul Pair angul Pair angul Eu movo meu dedo do pé Ami amar pair angul xorano Ami amar pair angul xorano Ami amar pair angul xorano A sobrancelha Vru Vru Eu toco a sobrancelha Ami brus por xo Cori Ami brus por xo Testa Copal Copal Eu toco a testa Ami copal xo Cori Ami copal xo Pescoço Ghar Ghar Eu massageio minha nuca Ami amar ghar Pichone message Ami am O bigode Gof 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 Eu toco o bigode Ami gof spor xo Cori Ami gof spor xo Cori Barba Dari Dari Eu toco a barba Ami gofzo Ami gofzo Ami gofzo O bigode Ve Tari Crânger Cori Ami gofzo Acabacel Yeah xo Ami gofzo Má gofzo Garbo Cantem o tick Cori Cori Ami gofzo Ami gofzo Cori Loc other than that I have way up to the eye Cori Chamra Chamra Sinto o cheiro da pele Ami Chamra Gondho Ami Chamra Gondho O prego Perek Perek Examino o prego Ami Perek Porikha Ami Perek Porikha A articulação Joutho Joutho Eu movo a junta Ami Joent Chorano Ami Joent Chorano